Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, estou assistindo mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui com essa pessoa morrendo de vergonha. Ah, eu quase caí. Vai ser meu o quê? Meu guia turístico aqui em Goiânia, né? Onde vai me levar hoje? Lá no Morro do Mendanha. Morro do Mendanha ou o Morro da Onça? É, eu chamo Morro da Onça. Por que Morro da Onça? É, por causa que lá tinha uma onça e... Quando que tinha uma onça lá? Aí também não lembro não, né? O que aconteceu com essa onça? Não, eu acho que ela morreu ou ela foi pego. Como que essa onça apareceu lá? Como que essa onça apareceu lá? Eu também não sei. Tem que saber a história aí. Fica muito longe daqui? Fica muito longe? Não. O que a gente vai ver lá de cima? Nós vai ver Goiânia... A cidade inteira? Uhum. Vai pra ver tudo? Uhum. Ixi, sabe que vai ser bom, hein? É, vai ser muito bom. Não é bonita? É muito bonita. Então tá bom. Então vamos? Então bora. 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 Cadê você? Alô, hein? Tá comendo a câmera? Alô, hein? O Morro do Mendanha, ele tá localizado aqui no Jardim Petrópolis, que fica na região oeste de Goiânia. O morro tem aqui aproximadamente 841 metros de altura e é o lugar mais alto aqui da cidade. Essa região aqui é uma região de preservação ambiental, não morro como um todo, mas grande parte dele. E que também aponta para as principais antenas da cidade. É que as emissoras de TV colocam suas antenas para conseguir atingir toda a cidade. Além disso, essa região aqui é conhecida, ela é tombada pela prefeitura como um centro histórico e cultural, pois aqui só acontece em vários eventos da igreja evangélica. Mas um dos principais atrativos aqui é justamente a vista da cidade. E o Matheus vai mostrar isso para vocês. Eu sou o Matheus e eu tenho 9 anos e vou mostrar a cidade para vocês. Aqui. É muito bonita. Tem uns prédios lá no fundo. É. Muito bonita. Cadê? Aquele lá, ó, é o maior prédio de Goiânia. Tá bem ali na frente. É muito bonita. E tem muito verde, né, na cidade? Muita árvore. É. Eu acho que a cidade que... Eu acho que a cidade de Goiânia, né, que tem uma... Que a floresta tem assim, é mais verde. Que tem mais árvores do Brasil, né? Aham. Tem muita árvore para lá também, ó. Muita área verde. Aham. Para cá fica qual cidade? Hã? Para cá fica qual cidade? Canedo, né? Senador Canedo. E para cá fica Nápoles. Uhum. Né? Uhum. Canedo é muito bonito. Hã? Eu já fui lá e é muito bonito Canedo. Canedo é bonito? Uhum. Você gostou de lá? Uhum. O que tem de bom para fazer lá? Aí... Mas... Não sei, mas... Porque eu não explorei muito, mas... É muito bonito lá. Você gostou? Uhum. Ah, dá um passeato em parque. Uhum. Muito bonito. Você não viu quando a gente foi comer pastel lá? Uhum? Vamos ver se a gente foi comer pastel lá. Você lembra? Ah, lembro. Lembra? Uhum. E... Lá em Anápolis você já foi? Não. Nunca foi em Anápolis? É uma cidade muito bonita também. Sério? Uhum. Tem muitos lugares bonitinhos lá para conhecer. Eu acho que... Eu tenho vontade de ir em Anápolis. Ah, é uma cidade muito legal. Você vai gostar de conhecer Anápolis. Quase foi. Não, não, não. 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 Não para. Não para. Não. 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 Deixe o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.